Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, atendendo a pedido do canal aí, uma pessoa, um amigo do canal pediu para fazer um aki-soba. Gente, olha só que delícia! Olha só meu amigo, que delícia o aki-soba, ó! Olha só gente, pensa numa delícia! Ficou muito bom, gente! Vamos para a receita então do nosso aki-soba? Fácil, rápido e delicioso? Vamos para a receita? Então vamos para o nosso aki-soba então? Gente, aqui ó, eu estou dourando com duas colheres de sopa de óleo e uma cebola, tá? Agora eu vou colocar meio quilo de frango cortado em tubinho. Agora vou fritar o frango aqui, tá? Ah gente, eu toquei de panela, viu? Ó! Agora a gente vai refogar isso aqui até cozinhar. Depois eu vou acrescentar os legumes aqui. Gente, agora eu vou acrescentar o repolho. É a gosto, viu gente, legumes? O repolho. Tem mais ou menos um quarto aqui, um pequeno repolho que eu peguei, ó. Aqui eu tenho meia cenoura, aqui tem um pouquinho de couve-flor, aqui eu tenho 200 gramas de brócolis. Eu gosto mais de brócolis, sabe gente? Então ó, com brócolis. Deixa eu dar uma murchadinha nesse repolho aqui, ó. Depois a gente acrescentar os outros ingredientes. Gente, sal é a gosto. Eu nem vou pôr sal porque meu frango já estava temperado e o shoyu é salgado, né? Ó, uma xíclinha de 50 ml de shoyu. Aqui eu tenho uma xícla de água, gente, e uma colher de sopa cheia de amido de milho, tá? Então a gente mexe isso aqui, ó. Vamos mexer até ferver isso aqui, tá? Gente, se vocês quiserem pôr a selga, tá? Pode pôr a selga, hein? Pimentão, eu não vou pôr pimentão porque tem pessoas que não gostam aqui, tá? Ó. Se vocês quiserem mais molho, gente, vocês podem pôr mais um pouquinho de água com um pouquinho de amido, tá? Ó. Vou deixar ferver. Ó, aqui eu tô fervendo a água pra cozinhar o macarrão. Olha, gente, aqui já tá pronto, ó. Tá vendo, ó? Pode fazer com carne também, ó. Os legumes, gente, é al dente, tá? Ó. Começou a ferver, tá pronto. Agora eu vou pegar o macarrão. Gente, a água do nosso yakisoba tá fervendo. Ó, eu vou usar três pacotinhos de miojo, tá? Vamos cozinhar como manda a embalagem do miojo, tá bom? Pra depois a gente acrescentar isso aqui. Vamos cozinhar primeiro. Gente, ó, já cozinhar, cozinhar, vamos misturar o yakisoba, ó. Ó, que delícia, ó. Gente, isso é muito bom, viu? Ó. Espero que o meu amigo que pediu na live aí, ó, pra fazer o yakisoba, espero que você tenha gostado, viu, meu amigo? Esqueci seu nome, mas, como sempre, né, gente? Eu esqueço o nome. Ó. Tá vendo? Só misturar, gente, só isso. Viu como que rende? Três pacotinhos de miojo? Não pode usar aquele próprio também, né? Mas o miojo também dá muito certo, ó. Ó, gente. Bom, então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Se não for inscrito, dá um joinha, tá bom? Bom, gente, então, até a próxima. Muito obrigada. Essa foi a nossa receita de hoje, nosso yakisoba. Muito obrigada. Tchau.